E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos para o segundo dia do evento Estudos sobre a Luz e Sombra. O primeiro dia vai estar aí também, tá? No canal. Qualquer coisa, se vocês não souberem onde tem que tirar foto, dá uma conferida. Então, vamos para o segundo dia Mecautômato. Fotografe dois tipos, tá? E fotografe quatro tipos de Mecautômatos diferentes, que são aqueles robôs, né galera? Então, vamos aqui, ó. Nesse teleporte, ok? Ele está bem aqui. Onde fica esse símbolo no mapa, né, de fotografia? Bora utilizar esse negócio de água aqui para subir mais rápido. E vamos nessa. Vamos lá. Está para cá o Mecautômato. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Senão a gente vai acabar espantando eles. Ali, ó. Está vendo, ó. Já tem dois tipos aqui que estão trabalhando. É. Vamos aproximar a câmera. Pronto, um já foi. E o outro ali, ó. Tem um diferente ali. Será que dá para a gente tirar foto? Pronto. Se tiver um barulho de fundo aí, galera, não tem muito o que fazer. Passa um carro de som. E vocês sabem como é isso. Agora, esse teleporte. Opa, tem um cão aqui. Olha que legal. Já dá para tirar uma fotinho do cão. Pronto. Tem mais aqui, ó. Opa. Registramos. Foi os quatro. Deixa eu dar uma conferida. Então, galera. Nesse segundo dia, a gente conseguiu tirar as quatro fotos dos mecautômatos diferentes. É isso aí. É os 70 primogênios. Mais algumas coisinhas aqui. Mora. Material de talento. E também ele vem de XP. Então, galera. Não esquece. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. E lembrando, galera. Tem vários links aí na descrição. Dá uma conferida. Tem também o Discord. Caso você queira fazer parte do nosso grupo. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí